Fala aí pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Aqui é o Michael do ArcadeFan. Hoje eu vou ensinar para vocês como instalar o Garlic OS no RG35XX da Umbernic. Fiquem ligados, aproveitem o vídeo. Primeiramente, vou mostrar para vocês aí o site onde baixamos esses arquivos diretamente ali do Patreon do Black Seraph, o desenvolvedor do software. Rola a página até o final da postagem ali e verifiquem. Tem a opção para você colocar num cartão limpo ou a opção para você colocar num cartão que já tenha o sistema original da Umbernic. Nesse caso aí nós vamos selecionar a opção para a instalação num num cartão limpo. Salve na pasta de preferência aí. Lembrando que são duas partes, tá? Baixa parte 1 e 2 para a instalação no cartão limpo. Descompact o arquivo para a pasta de preferência. Eu prefiro usar extraer para a pasta com o mesmo nome. Mas nesse caso aí, ó, só para vocês verem. Vamos dar uma analisada nas instalação de instalação. Ele pede um cartão com mais de 4 gigas e após a gravação da imagem, ele pede para nós expandirmos as partições para uso no aparelho. Vou mostrar para vocês passo a passo. Nesse caso eu vou usar o Balena Etcher. Vamos selecionar o arquivo onde você extraiu a imagem do garlic.img. Vamos selecionar o destino. Você vai precisar do cartão de memória e um leitor de cartão. Eu seleciono o cartão que eu quero. Gravar a imagem do garlic.os e dou um flash. Deixar um bônus para vocês aí. Enquanto grava a imagem no cartão. Vou mostrar para vocês esse daí, ó. Tiny Best Set Go. Para quem tem dúvida, é um compilado criado pela comunidade. Você sabe do que? Para facilitar a vida aí. Existem diversos arquivos ali. E ali ele explica. Para cartões pequenos, 32 gigas ou menores. Para cartões com 64 gigas e cartões com 128 gigas. Você faz um combo da versão menor mais a de 64 ou da versão menor mais a de 128. Há também a opção das capas. Você encontra ali na seção de download. Vai em Show All. Anota ali o Games Zip. 5.3 giga. Esse é o base. Temos também as capas já prontas para esse compilado. Para todos os jogos que acompanham. E também a opção ali, no caso do meu cartão 64, mais as imagens. seleciona ali. Salva numa pasta de preferência. Eu já tinha baixado, mas é só você selecionar aí. As imagens também. Pegar esse outro compilado aqui. As imagens. Ali tem uma breve. instrução do que vem. Nesses pacotes. Esse é o pacote base, tá? Olha a quantidade. Que vem. Você dá uma olhada ali. Com calma. Já. A extensão para 64 giga. Contém esses. Esses jogos. E a de 128. Tá ali. Finalizou ali a. A preparação da imagem. E. Vamos finalizar aqui. Ainda no computador, tá? Para quando chegar no. No. Abernick. RG35xx. Já tá. No esquema para chegar e jogar. Você clica com o botão direito no menu iniciar. Vai até o gerenciador de disco. Note que tem um. Um pedaço. Ali sobrando. Ali nas instruções. Ele fala exatamente para poder expandir. Aquela última partição. Procura ali no. No Google por MiniTool Partition. To. Free. Pode salvar. Onde você preferir. Eu. Preferir executar. Porque eu uso uma vez. E aí depois eu apago. Permite. Instala. E abre ali o MiniTool. Ele vai perguntar se. Ele só roda como administrador. E tá vendo ali a partição com 3.2 GB. Você clica com o botão direito nela. Selecione expandir. E arrasta até o finalzinho. Vá no canto esquerdo ali. Clique em aplicar. Sim. Para poder aplicar as alterações. Cuidado para não mexer em outro disco hein. Tenha certeza que o tamanho é. Do cartão de memória ali. Que você tá mexendo. Processo bem tranquilo. Bem fácil. Tá. Vai lá no gerenciamento de disco. Clicando com o botão direito. No iniciar. Rola até. Você encontrar o seu. Cartão de memória. Clica com o botão direito. Alterar letra da unidade. E caminho. Seleciona qualquer letra disponível ali. Dê ok. Automaticamente ele já monta para você no Windows. O cartão de memória. Está ali. Bios. Cfw. E roms. Seu cartão de memória já está preparado com o sistema. E com as respectivas pastas para. Para você incluir os jogos. Vamos lá no pacote que. Que baixamos. É muito simples. Você pode simplesmente copiar. E colar. Na raiz. As pastas tem o mesmo nome. Como não vai ter nada ali. Para sobrescrever. Você pode copiar as duas pastas. E jogar na raiz. E faça isso também com. A extensão de pacote para 64 ou 128 giga. Vamos também já. Extrair as imagens. Veja a estrutura das pastas. É da mesma forma. Você pode. Copiar as duas. E. E colar também na raiz. Do cartão de memória. Bom. Assim que finalizar a cópia. Você pode. Ejetar o seu cartão de memória. Ejetar com segurança ali. Para evitar. Corromper. O seu cartão de memória. Agora no. Ambernic RG35X. Vamos inserir o cartão de memória nele. Tinha um outro aqui. O de fábrica. Fazendo essa instalação. Para vocês. Verem como. É tranquilo. Fazer a instalação do garlic OS. Iniciou. O menu é bem simples. Não tem muitas informações. É bem objetivo. Apenas com o ícone dos consoles. E veja como. Fica bacana. A lista. Já com. As capas. Dos jogos né. Veja. Veja. Veja como. Fica o game boy. O game boy. Advance, bem simples o objetivo, vejam ali que ao apertar o Select você tem as opções de overclock e underclock do sistema. 2- é um underclock máximo e 2+, é o overclock máximo, underclock moderado e overclock moderado. Essas são as opções e sem overclock, é o padrão. Vejam aí todas as plataformas que, que adquirimos lá com o Best Time Set Go. Um jogo para vocês aí clássico, para mostrar o funcionamento. Hoje, Capitão Comando. E é isso aí pessoal, o Garlic OS está instalado. Conta nos comentários, você já tem o RG35X? Se você não tem e deseja adquirir, eu vou deixar o link na descrição. Desde já agradeço a sua atenção, peço a vocês o seu like, a sua inscrição. Ativa o sininho aí para ficar por dentro das novidades desse e de outros aparelhos portáteis. Eu fico por aqui e vocês ficam aí com a jogatina até o final do vídeo. Valeu e até breve! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!